Jota, 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 jota O secretário Diego Farias O vento forte levanta a poeira A chuva fina, a chuva no... Alô, meu prefeito! Tem amores pra vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Jota, 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 j Vamos chatear, vamos chatear A Fênix do Marajó A Fênix do... Se eu morasse aqui pertinho, né? A bruma leve das paixões que vem de dentro Tudo bem chegando pra brincar no meu quintal No meu quintal